A cerimônia de preparação das urnas é um dos momentos mais representativos das eleições O Tribunal Regional Eleitoral, para garantir a transparência em todo o processo convida para acompanhar a carga das urnas, além dos parceiros, representantes dos partidos políticos das federações e das coligações partidárias Esse momento é mais um passo, uma das etapas finais das preparações para as eleições municipais que vão ocorrer agora no dia 6 de outubro, que é a carga das urnas O que é isso? É a gente pegar os dados relativos a todos os candidatos que estão com registros deferidos ou indeferidos, mas subjutes, e esses nomes desses candidatos com o número partido e foto serão inseridos nas urnas que vão ser utilizadas nas eleições agora de 6 de outubro Para a primeira e para a nona zona estão sendo preparadas 1.276 urnas Dessas, 987 serão utilizadas, as demais ficam como forma de apoio caso alguma das urnas principais apresente qualquer tipo de problema O processo de carga consiste em inserir no equipamento as mídias preparadas com os programas e sistemas oficiais, além dos dados de eleitores e de candidatos Esse momento foi explicado passo a passo pelo secretário de tecnologia da informação, Francisco Vital A urna não tem conexão nenhuma, ela não tem nem cabo de rede, nem bluetooth, nem wi-fi, não tem nada Então não tem como a gente levar para ela de outra forma Essa é a forma e significa dizer também que a gente prepara uma a uma Durante toda a cerimônia de preparação das urnas, as entidades fiscalizadoras poderiam verificar a integridade e autenticidade do processo E a presença dos parceiros integrantes do Pacto pela Democracia garantia ainda mais a transparência de todo o procedimento A UAB está sempre presente nas ações que envolvem a cidadania E essa transparência, isso é muito importante, a gente está atento A UAB está sempre atento participando do observatório das eleições Nós estamos juntos acompanhando todo esse trabalho Estaremos executando no dia para garantir o sufragio universal como deve ser pela Constituição E o apoio incondicional aos órgãos da Justiça Eleitoral A Polícia Federal, a todos os órgãos envolvidos nesse ato tão importante da sociedade E durante a cerimônia, a diretora do TRE no Acre Reforçou que para garantir que todos os eleitores consigam chegar até os locais de votação Estratégias de transporte já foram definidas Só Rio Branco possui o transporte coletivo de ônibus Então no dia da eleição será gratuito e os eleitores e mesários poderão utilizar o serviço dos ônibus gratuitamente Até as 15h30, que é o horário que está encerrando as urnas eletrônicas No interior não tem transporte coletivo O que a Justiça Eleitoral vai providenciar é o transporte da zona rural, nos ramais Para que os eleitores que não têm condições de ir até o local de votação possam votar O que a Justiça Eleitoral vai providenciar é o transporte coletivo de ônibus? O que é isso?